bem, esse casal não está saudável, logo essa família não está saudável, se existe uma saúde social dessa família, não está indo bem, se existe ali o relacionamento entre eles, não está indo bem, essa família está doente, é nisso que eu estou querendo que vocês, que todos nós venhamos pensar nessa noite, porque se eu for levar só para o lado espiritual, a gente dá glória a Deus, dá aleluia, amém, louvado seja Deus, mas muitas vezes chega em casa, o casal não está bem, o relacionamento da família não está bem, sabe, existem esses pontos que não estão bem, então essa família está doente, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém para orientar, para ajudar, então a prosperidade fala sobre isso, quando a gente fala assim, eu sou um homem próspero, eu sou uma mulher próspera, eu não estou dizendo que eu tenho dinheiro, eu sou própria, então estou cheio do dinheiro, não, eu estou dizendo, eu sou próspero, eu tenho, eu tenho saúde física, eu tenho saúde mental, eu tenho saúde social, eu tenho saúde sexual com a minha companheira, meu companheiro, envolve várias, várias situações, Deus, Ele é o maior interessado na nossa saúde, Deus, Ele quer que você cresça abundantemente em todas as áreas da vida, amém? Eu digo em todas as áreas da vida, porquê? Porquê em todas as áreas da vida? Porque não é bom uma pessoa ser bem sucedida em uma área de sua vida e na outra não, do que adianta? Ela é bem sucedida em uma área da vida, mas nas outras áreas, ela está desestruturada, ela está infeliz, isso não é prosperidade, e isso não é saúde, porque prosperidade e saúde, se a gente, a gente vai ver daqui a pouco uma definição de saúde, elas estão relacionadas, eu falo aqui nessa noite, creio eu, pelo que o pastor até, rapidamente quando eu saí do aeroporto, né, que os irmãos estão animados, estão motivados nesse trabalho, implantando essa igreja aqui, né, cheio de ideias, eu estou falando para líderes, eu estou falando para casais que estão sendo treinados, que estão sendo preparados, para que você está sendo treinado? Para que você está sendo preparado? Para cuidar, você está sendo preparado para cuidar, está sendo preparado para cuidar de outros casais, você está sendo preparado para disciplar, orientar, aconselhar, restaurar outras famílias, amém ou não amém? Amém? Vocês estão sendo preparados para isso? Quantos aqui, pela fé, acreditam e profetizam, que todas as famílias aqui em Campinas serão restauradas em nome de Jesus, que haverá essa restauração, é por isso que estamos aqui, é por isso que vocês estão aqui, vocês acreditam na palavra e no poder de Deus que restaura, estão sendo treinados. Aí, agora, você, eu, não podemos ser um soldado ferido na guerra. Soldado ferido precisa de cuidados, soldado ferido precisa ser, precisa ser curado da sua ferida. Não podemos sarar, não podemos querer cuidar, se nós estamos passando por uma situação, em que nós estamos aqui, enquadrados nelas. É aí que vem a questão da ajuda. Dois, estou falando para casais que, que certamente, alguma palavra que eu falar aqui, ela vai identificar. Eu estou passando por isso. Então, eu estou falando para casais que estão vivendo situações. Sabe? E é muito difícil falar para casais, e é muito difícil falar principalmente para casais experientes, porque, porque muitas pessoas experientes, elas não querem ouvir. Não querem ouvir. Por que que muitas vezes a gente não gosta de ler a Bíblia? Porque muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e está dizendo assim, não pode mentir. E, então, eu já nem quero, não quero nem ler o resto. Então, por que que é difícil, muitas vezes, falar para pessoas experientes? Porque, às vezes, a pessoa está passando por aquela situação, mas ela não quer admitir que ela está passando. Ela está passando por aquilo, mas ela não quer admitir que ela está vivendo aquilo. Ela, 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 ela está passando por aquilo, mas ela não, ela procura de todos os meios, agir como se ela não estivesse passando. E eu estou falando também, para casais, que vão se preparar, não estão passando nada disso. Mas vão se preparar, por quê? Porque no momento que a adversidade chegar, vai saber identificar, e vai saber passar pela situação, e sair vitorioso e vitoriosa do outro lado. Então, eu estou falando para três tipos de pessoas. Jesus, ele disse assim, eu vim para que tenham, e vida em, pare para pensar, será que a vida abundante, que Jesus oferece, não está relacionada, a nossa qualidade de vida? Não está relacionada, a nossa saúde? Não está relacionada, a nossa prosperidade? Talvez você diga, não vi relação de prosperidade com saúde. Então, veja a definição de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e sinta uma semelhança na definição. Para a OMS, ter saúde, não é apenas ausência de doença. Não é apenas ausência de doença. Saúde é definida como situação de perfeito bem-estar físico, aí vem, mental, social, muito parecido com o que nós falamos de prosperidade. Ter saúde é um equilíbrio, um equilíbrio de vários aspectos que promovem, que proporcionam bem-estar. Trabalho, recursos, moradia, alimentação, lazer, acesso à saúde. Jesus, ele se preocupava com a saúde, pois por onde ele passava, ele curava. Aonde Jesus passava, ele via o enfermo, ele curava. Mas também, aonde Jesus passava, ele restaurava convívio familiar. Exemplo, o gadareno, ele vai, expulsa o demônio do gadareno, o gadareno quer ir atrás dele, ele diz, não, volta para a sua casa. Volta para lá. Fala para eles lá, o que eu fiz. Porque imagine aquela situação. Ele restaura a dignidade dos casamentos. A mulher samaritana, a mulher adúltera. Ele traz a restauração. Ele restaura o convívio social. Zaqueu. Zaqueu era aquele homem tido como um ladrão. E as pessoas, mas Jesus restaura esse convívio. Jesus preocupava-se com as crianças. Ele orava pelas crianças. Ele abençoava as crianças. Jesus se preocupava com a alimentação. Dá-lhe voz de comer. Mas como? Não temos duzentos denários para alimentar. Aí Jesus vai lá e multiplica o pão e o peixe. Isso é promover saúde. Isso é promover prosperidade. Isso é prosperidade. É do desejo de Deus que o homem tenha saúde em todas as áreas da sua vida. Abra a sua Bíblia no Salmo 128, por favor. E vamos dar uma lida aqui no Salmo 128. Olha o que diz esse Salmo. Salmo 128. Diz assim. Olha o que diz esse Salmo. De 1 a 4. Diz assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ó. Pois comerás do trabalho das suas mãos. Já vemos aí um homem que trabalha. Um homem bem sucedido no trabalho. Financeiramente. Feliz serás e te irá bem. Escuta. A tua mulher. Opa. Já fala do relacionamento conjugal dele. A tua mulher. Será como a videira frutífera ao lado da sua casa? E teus filhos. Opa. Já fala do relacionamento também. Agora com os filhos. teus filhos como plantas de oliveira a roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é do interesse de Deus. E aí nós temos o Salmo 112. O Salmo 1. O Salmo 92. Onde mostra o desejo de Deus de que o homem ele seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Quando se pensa em saúde pensa-se nos hábitos de vida que caracterizam um modo de viver mais saudável. O bem-estar na vida é um conceito que abrange diversas dimensões como já falamos. Emocional, físico, espiritual, social, profissional, buscando um estilo de vida mais equilibrado. agora eu gostaria que você ficasse bem à vontade quando a gente começar a entrar nessa parte. Que você se você quisesse perguntar você realmente você levantasse e perguntasse. Mas pensa nessa nessa pergunta e depois da gente terminar você responda a ela. Não responda agora só pense na resposta. Como você responderia a esta pergunta? Você é saudável? Só pelo que você